Lucas Coelho comenta sobre o Ramondino, Rafael Brandão e Zancanelli foram citados e muito mais. Caso queira assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Você que é bem experiente, mas agora de verdade, eu queria te perguntar o seguinte, nesse caminho, já que a gente falou daqui para cá, que você tem uma vida, você tem tudo isso, é possível avaliar o que mais os atletas, colegas, atleta, não estou falando nenhum aspiracional esportista, a gente consegue dizer que os atletas, se a gente pudesse tirar uma radiografia mesmo agora, aérea, o que os atletas mais sofrem nesse caminho é a saúde mental, além da minha física? Certeza, certeza. É isso, você consegue? Ó, quer atirar por alto? Pronto, a Max agora acabou de contratar um cara para cuidar da saúde mental da equipe. E aí? Sinal que a água está subindo. Não, lógico, é uma pressão gigantesca, cara. Você acha que o Ramon é pouco pressionado? Você acha que o Rafael Brandão é pouco pressionado? Zancanelli é pouco pressionado? Nem consigo imaginar. Pois é. Então o que acontece? As outras empresas, façam iguais, façam igual. Contratem pessoas responsáveis e capacitadas para cuidar da saúde mental dos seus atletas. Por preservação dos atletas. Por preservação, não que esteja acontecendo, mas cuide para que você não venha, é melhor você cuidar do que remediar. Patrimônio da empresa. É lógico. Dos atletas. Cara, nós vamos fazer Mister Olympias do Brasil, só que sem pressa. Essa cobrança exacerbada em cima do Ramon, eu fico, eu agora que passei por tudo isso, eu penso, cara, se comigo é assim, imagina o Ramon, cara. Imagina o Ramon. Meu Deus, é um menino maravilhoso. Cara, quem conhece o Ramon? Você vai ter o prazer de conhecê-lo. Vou conhecê-lo. Mano, que menino maravilhoso. É só escutar coisas boas. E aí é um cara pressionado. Porque assim, o brasileiro, ele é mediatista. Quer que o Ramon... Ah, o Ramon tem que ganhar logo. Você, não sei o quê. Mano, para de loucura, velho. Você tá louco. O moleque acabou de... É, o cara foi top 2 e tá buscando crescer. Entenda uma coisa. Velocidade, sem direção, é colisão. Ponto. Ramon não tem que colidir. Ramon tem que alcançar. E outra, ele é jovem. E maturidade, tempo, vai trazer benefício pra sua carreira. Se você tiver uma sanidade mental no lugar, sem essa exacerbada pressão que a nossa mídia brasileira coloca, os caras não sabem nem torcer. Os caras entram lá pra me ofender e dizer que o outro é bom. Nós somos todos brasileiros. Você sabe que... Como assim. Conversando com o Tarek aqui e mesmo com o Tamer. É gostoso. Você tá falando, eu tô lembrando um monte de coisa. Eu não sei o que você acha, mas eu não acho... Pode até ter um contribuinte, mas não sei se é tanto assim na balança. Que o peso na cabeça de vocês nem é tanto pela empresa. Não. Lógico que não. E sim pela audiência. É lógico. A audiência é imatura. É lógico. Entenda uma coisa. Uma mídia imatura, ela vai gerar cobrança exacerbada. É. Porque muitos dos que cobram não vivem o processo. Não sabem como funciona. Não sabe. Uma finalização. Não sabem o gasto calórico que um atleta e um gasto físico que o atleta se dispõe a viver a viver na reta final em oito semanas finais que desgasta muito e aí você é criticado, você é apontado, você é cobrado e não é apoiado. Porque quem te apoia é quem está ali do teu lado comendo um quilo de sal com você, que raramente é a tua esposa, raramente é um amigo que... Tem amigos mais chegados que irmãos que vão estar ali dentro e vai estar te apoiando. Como hoje, graças ao meu bom Deus eu tenho, que me equilibrou e me trouxe de volta pro eixo. Eu agradeço a Deus as madrugadas que eu passei ajoelhado orando. Você sabe, Lucas, que eu estou lembrando de uma outra coisa também, que você está me fazendo ir longe. O Lirene quando esteve no Brasil, nós levamos ele pra vários lugares e eu perguntei pra ele das finalizações e tudo, né? Ele mora em Atlanta e ele, na altura, eu era jovem e tudo, eu perguntei pra ele como é que ele fazia e ele falou, olha... E eu não entendi isso na altura, eu achei que era exagero, aí eu estou lembrando do que você está falando. Então, ele, na preparação, ele se mudava pra edícula dele, se afastava da mulher, ele ficava sozinho na edícula porque ele precisava disso, porque ele ficava... É muito difícil, muito difícil isso. Então, eu só estou comentando isso pra ver a cultura, quanto tempo eles vivem isso, e pra nós é agora, tem 10 anos atrás só. Isso, isso aí. Então, por isso que o público ataca, assim. E outro, está chegando muita gente que desconhece o bodybuilding. O cara vê na internet e acha que ele conhece, porque a vivência do bodybuilding, quem conhece e vive o bodybuilding, respeita. Respeita a história do Pinduca, respeita a história dos grandes que estão aí, do Jorlan, respeita a história do Tom Aragão, respeita a história do Fernando Maradona, respeita a história desses caras. Os caras passam, por exemplo, porque chegou um menino agora que tem uma genética boa, tá, ele tem uma genética boa. Se ele não tiver cabeça, daqui a pouco nem funciona a genética dele. Eu sou a pessoa mais correta pra falar isso aqui. Porque sem cabeça você não consegue fazer nada. É verdade. Por mais que se tenha um fator genético. Tá bom. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Que Deus proteja e nunca aconteça isso. Mas digamos que se o Ramon cai numa depressão, acabou. Acabou, cara. E a galera não pensa nisso. Então, ao invés de você deixar uma mensagem destruidora do emocional do cara, deixa uma mensagem... Eu sou do princípio. Se você não consegue fazer o bem, não faça nada. Nada. É melhor ser neutro e calado. Porque o sábio, ele cala. O tolo, ele fala. Fala, fala, fala. Lucas, você acha que esse momento que a gente está vivendo, você falou muito bem dos psicólogos dentro das companhias pra acompanhamento psicológico. Você acha que a gente está vivendo uma revolução industrial, né? Isso vai ficar na história, né? Vai, vai. Esse momento. Sim, esse momento. Inclusive que você está passando, que você está vomitando. Sim, sim, sim. Que você já conhece bem, assim. Sim, sim. Bastante propriedade pra falar. Sim, claro. É um momento histórico. Sim, é um momento histórico porque muitos atletas estão pedindo socorro, só não sabem como. Muitos não têm nem coragem de dar a cara a bater. Hoje eu estava conversando com o Alf Poli, que é um colega meu, que passou pela depressão, cara. É verdade, eu lembro desse caso. E ele estava conversando comigo, ele falou. Coelhinho, eu não vi mais você na internet, cara. Com aquele sendo assido e eu notei algo errado, tá ali. E eu hoje abri o jogo pra ele. Falei, mano, eu estava vivendo assim, assim. Falei, nossa, velho. E eu já sei que você teve uma vida muito difícil e passou por isso. É, mas eu permiti com que tudo isso acontecesse. Quando eu dei ouvido a quem não merecia, eu ouvi. Agora... Você disse a ele. Isso, disse a ele. E ele concordou. Ele falou, mano, agora é você fazer o que você sabe fazer e volta tranquilo. Entenda uma coisa. Cobrança, ela tem que partir do princípio daquilo que você entrega. Se as pessoas estão te cobrando sem saber o que de fato você está vivendo, nem te incomoda. Porque elas estão falando mais a respeito delas. Ah, e se eu estivesse no teu lugar, eu faria. Se eu tivesse tal coisa que nem um cara uma vez me mandou uma mensagem bem assim, Kim, ó. Ah, e se eu ganhasse tantos por mês, você faria. Entenda. Entenda. Você não faria, cara. Ó, Kim. Kim. Eu vou te falar uma coisa que é muito real. Hoje na minha vida. O que acontece? Quando eu não tinha nada, era mais fácil pra fazer. Hum. Ah, esse é pesado. É. É, isso aí. Quando eu não tinha nada, era mais fácil. Mais fácil, sabe por quê? Porque hoje, tendo a condição... Aham. Eu...